Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a raba é gigantesca, então apita Pô lá em casa, aí Ria, apita Bye, bye Hey ladies, drop it down, just wanna see you touch the ground Don't be shy girl, go to Bonanza Shake your body like a belly dancer Here you go, let me go, Coy Yeah, go best friend Come and fuck me like a whole best friend I ain't trippin' on the hatin' ass niggas Someone want some attention, I don't know that man Still doin' Let's go, let's go, let's go, let's go Puxa a tropa, chefinho Sou um fio aqui no morro pra correr perigo Quem quer dizer que ela se amarra de bandida Só pra te apresentar minha Glock de Encaixa na vibe, é som de jungle, tu fica à vontade Hoje não corta milhas de detalhe Puxa, 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 puxa Na hora novinha se solta O baile todo se joga Parece que isso é magia Que é bruxaria quando o beat toca O eco do grave é pá, pum Bate que bate faz tum, pum O solo seduzente que enfeitiça seu mundo Puxa, 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 puxa Puxa, 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 puxa Yeah I know you been, I know you been Dancing with something like you fucking gotta beat Dancing with something Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto